A recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil a favor de um caso apresentado por povos indígenas para rejeitar restrições temporais na reivindicação de direitos às suas terras ancestrais é muito encorajadora. Essa limitação da demarcação teria tido consequências gravíssimas, inclusive impedindo que essas comunidades retornassem às terras de onde foram expulsas e usufruíssem dos direitos humanos associados. Além disso, teria perpetuado e agravado injustiças históricas sofridas pelos povos indígenas no Brasil. Observamos que o Supremo Tribunal Federal deverá deliberar ainda mais sobre a questão da indemnização para aqueles que adquiriram terras indígenas de boa fé. Pedimos uma rápida resolução desta questão, mas também é importante que o acesso efetivo dos povos indígenas às suas terras não seja impedido. Continuamos preocupados com o fato de um projeto de lei estar sendo discutido no Congresso que procura estabelecer, através da legislação, a mesma restrição temporal que foi agora rejeitada pelo Supremo Tribunal. O projeto de lei também inclui outros obstáculos aos processos de demarcação. O escritório de direitos humanos da ONU ressalta que, embora a demarcação de terras ancestrais seja essencial, ela não é, por si só, suficiente para proteger de forma abrangente os direitos dos povos indígenas. É necessário, em particular, uma política ativa e sistemática para proteger os povos indígenas de violência, incluindo a violência exercida por aqueles que invadam il·legalmente as suas terras.